Fala galera, eu sou Carlito Neto do canal O Historiador e pra quem pensou que a gente ia ficar calado com a censura do STF, quebrou a cara apesar de nós não sermos em favor da dissolução do STF a gente está aqui também pra criticar a crítica visa melhorar, não destituir então hoje eu vou falar sobre isso aqui porque algumas ilegalidades foram cometidas eu não sou da área do direito, o Dere Consciência vai fazer um vídeo sobre isso também muito em breve, creio eu mas algumas informações são claras na Constituição Federal e mesmo você não sendo da área do direito você abre a Constituição, como está aqui comigo, a gente vai inclusive olhar e vocês veem que o que o Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes fizeram não só é inconstitucional, como é literalmente censura Bom galera, antes de começar esse vídeo eu queria pedir pra que você já deixasse o like no começo do vídeo porque se deixar lá pro final, você esquece se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações porque aqui a gente tem vídeo todos os dias e se você gosta do meu trabalho e quer me ver produzindo ainda mais conteúdo aqui na descrição desse vídeo tem um link do nosso Apoia-se e as contas que vocês podem estar colaborando pra ajudar a manter o canal Pois bem meu povo, essa polêmica toda começou aí ainda em março quando o STF abriu um inquérito pra investigar fake news e postagens na internet tentando desconstruir ou criar uma imagem negativa dos membros do STF da nossa Corte Superior Brasileira pois é aí que já começa o problema por quê? que as fake news precisam ser investigadas e os responsáveis precisam ser punidos isso é óbvio só que o STF não deveria ter delimitado isso apenas aos membros da Corte Superior Brasileira não aos membros do STF ainda eles deveriam ter tentado criar algum tipo de mecanismo para punir qualquer pessoa que poste fake news sobre qualquer tema é óbvio que a punição pode ser da mais simples e até a mais grave dependendo da consequência já que a gente sabe que tem até pessoas no nosso país que já foram mortas por conta de fake news como aconteceu em algumas regiões do Brasil por exemplo imagens que eram postadas na internet dizendo que mulheres sequestravam crianças pra poder promover rituais de magia negra e algumas dessas mulheres acabaram sendo mortas aí por linchamento na rua e depois descobriu-se que na verdade as informações compartilhadas eram fake news por causa disso a gente precisa sim de uma regulamentação pra quem compartilha fake news só que quando o STF delimita que será aberto o inquérito como foi aberto o inquérito de investigação para publicações de fake news apenas atreladas ao STF isso aí já gera vários problemas o Marco Aurélio Melo já falou sobre isso inclusive que emana a língua de muita gente que acha que ele defende tudo que é contra a direita o próprio ex-ministro Carlos Aires Brito que é daquilo de Sergipe manifestou opinião contrária também dentre os motivos que o próprio ministro falou o ex-ministro na verdade falou e a própria Raquel Dodger falou estava além da inconstitucionalidade de algumas ações que foram tomadas como a de censurar por exemplo a revista Cruzoé e a postagem feita no site o antagonista também estava a questão do conflito de interesse da isonomia já que o próprio denunciante que no caso que solicitou a abertura do processo que foi o Dias Toffoli seria quem julgaria né então a gente já viu alguns problemas aí eu vou ler algumas informações publicadas em alguns sites aqui e vou ler aqui o que a Constituição Federal Brasileira diz também na minha opinião é totalmente errado o que aconteceu foi uma censura e isso é inquestionável a gente já viu um grande problema aqui ó o STF abriu esse inquérito aí e aí a PGR vai e olha se é necessário dar prosseguimento ou não se deve ser arquivado ou não a Raquel Doge sugeriu que fosse arquivado o processo e o ministro Alexandre de Moraes simplesmente rejeitou ele disse que não vai arquivar o processo está aqui a fala dele na presente hipótese não se configura constitucional e ilegal lícito pedido genérico de arquivamento da Procuradoria Geral da República sobre o argumento da titularidade da ação penal pública impedir qualquer investigação que não seja requisitada pelo Ministério Público afirmou o ministro diante do exposto indefiro e regulamente o pedido da Procuradoria Geral ou seja Raquel Doge decidiu que deveria ser arquivado e o ministro Alexandre de Moraes achou que não que não deve ser arquivado ele não aceitou o pedido dela de arquivamento inclusive isso já gerou também outro problema que é um desentendimento dentro do próprio judiciário mas vamos seguir aqui para entender a justificativa dele de não aceitar o arquivamento está aqui ó o ministro afirmou que o objeto do inquérito é claro e específico e decorrente de mensagem de conteúdo falso contra integrantes do Supremo aí eu volto a falar fake news tem de ser combatida mas vocês não podem delimitar isso apenas ao STF vocês não podem tentar criminalizar isso apenas se for relacionado ao STF seguindo o objeto deste inquérito é claro e específico consiste na investigação de notícias fraudulentas as fake news falsas comunicações de crimes denunciações caluniosas ameaças e demais infrações revestidas de animus caluniandi difamandi ou injuriandi que atinjam a honorabilidade institucional do Supremo Tribunal Federal e de seus membros disse Moraes também defendeu a apuração do vazamento de informações e documentos sigilosos com o intuito de atribuir e ou insinuar a prática de atos ilícitos por membros da corte a gente já tem alguns problemas aí né por quê? porque a denúncia é válida a denúncia né alguém investigar fake news é válido o problema é que vocês estão delimitando isso ao STF e o problema não é só o STF a gente viu que o presidente da república por exemplo foi eleito com fake news eu já disse aqui também que pessoas morreram já por causa de fake news então as fake news elas precisam ser investigadas como um todo e não porque é uma ameaça contra o STF apenas mas vamos entender essa confusão toda aqui por que que foi mandado censurar a revista Cruzoé por que que foi pedido para tirar a postagem do site do antagonista primeiro a gente vai entender aqui que foi só uma citação ninguém acusou o ministro de nada o ministro de Sofri de nada e na verdade isso tomou uma propulsão muito maior do que era para ter tomado por conta dele e do Alexandre de Moraes vamos entender aqui um pouco sobre o conteúdo censurado tá aqui ó Alexandre de Moraes é relator no STF de um inquérito aberto por Toffoli para apurar notícias fraudulentas que possam ferir a honra dos ministros ou vazamentos de informação sobre integrantes da corte ele determinou que a Cruzoé e o antagonista retirassem do almo a reportagem sobre Toffoli de acordo com a revista o empresário Marcelo Odebrecht juntou em um processo contra ele na justiça federal em Curitiba um documento no qual esclareceu que um personagem mencionado em e-mail o amigo do amigo do meu pai era Dias Toffoli que na época era advogado-geral da União conforme a reportagem no e-mail Marcelo tratava com o advogado da empresa Adriano Maia e com outro executivo da Odebrecht Irineu Meirelles sobre se tinham fechado entre aspas com o amigo do amigo entre aspas não há menção a dinheiro ou a pagamento de nenhuma espécie no e-mail ao ser questionado pela força-tarefa da Lava Jato o empresário respondeu refere-se a tratativas que Adriano Maia tinha com a AGU sobre temas envolvendo as ideolétricas do Rio Madeira amigo do amigo do meu pai se refere a José Dias Toffoli Toffoli era advogado-geral da União entre 2007 e 2009 no governo Lula então não tem nada de ilegal não tem nada de errado não tem nenhuma acusação contra o Dias Toffoli aí eu não entendi porque ele pediu para censurar aí o que aconteceu na terça-feira o STF ordenou buscas em 10 alvos do inquérito de fake news Polícia Federal está vasculhando 8 locais essa terça-feira após determinação do ministro Alexandre de Moraes e aí eu vou deixar aqui no que dessa reportagem para vocês lerem porque foi sim um ato de censura por quê? eu anotei aqui o que a Constituição Federal diz aqui no artigo 5º da Constituição que fala sobre os direitos individuais e coletivos ela fala o seguinte aqui primeiro no inciso 4 é livre a manifestação de pensamento sendo vedada o anonimato no inciso 9 também diz o seguinte aqui ó é livre a expressão da atividade intelectual artística, científica e de comunicação independentemente de censura ou licença no inciso 14 também diz o seguinte é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional ou seja se o ministro se sentiu ofendido magoado chateado ele até poderia ter processado o jornal ter processado a revista ter questionado a intenção mas não censurá-lo e isso que ele fez claramente fere a Constituição porque aqui no capítulo 5 da comunicação social fala o seguinte a manifestação do pensamento a criação a expressão e a informação sobre qualquer forma processa o veículo não sofrerão qualquer restrição observando o disposto nessa Constituição aí aqui no primeiro parágrafo e no segundo parágrafo fortalece mais ainda que o que aconteceu foi uma censura tá aqui no primeiro parágrafo nenhuma lei conterá disposto que possa constituir embaraço a plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social observando o disposto no artigo 5º inciso 4 5 10 13 e 14 no parágrafo 2 diz o seguinte é vedada toda e qualquer censura de natureza política ideológica ou artística como eu já falei eu não sou da área do direito mas essas são informações básicas que constam no manual do Brasil que é a Constituição Federal eu acredito que o Dere Consciência vai fazer um vídeo mais detalhado sobre isso mas sim a atitude do STF foi de censura o próprio ministro Marco Aurélio como eu já falei que vocês tanto reclamam aí vocês que são da direita tanto reclamam que ele apoia Lula que ele apoia não sei quem ele manifestou a seguinte opinião Marco Aurélio vê censura e retrocesso em decisão que mandou tirar a reportagem de site ministro afirmou que em 28 anos de STF não se recorda da decisão para se retirar uma reportagem ele defendeu que o plenário decida sobre inquérito que apura ofensas à corte e aqui tem outra parte da fala dele o que começa errado tende a complicar o que começou errado a instauração do inquérito pelo presidente do tribunal e logo após o outro ato que foi a designação de um relator ao invés de fazer um sorteio e agora esse ato que eu não entendi do ministro Alexandre de implantar uma censura o Supremo sempre esteve engajado na preservação da liberdade de informação e de expressão aí ocorre um retrocesso desses isso ele reclama e aqui ele fala outra coisa embaixo segundo Marco Aurélio ele nunca tinha visto no Supremo uma decisão parecida de retirar a reportagem do UAR por decisão da corte afirmou que geralmente é o contrário o Supremo atua para garantir que os conteúdos sejam mantidos está aqui estou há 28 anos no tribunal e nunca vi uma decisão dessas de retirar a reportagem pela nossa constituição todos temos direito a informação presta informação direito a livre expressão o que houve foi um ato imediato do ministro Alexandre tirando do UAR o que estava no sítio da Cruz OE para mim ressoa como uma verdadeira censura e é inconcebível concordo com Marco Aurélio porque se o ministro Dias Toffoli acha que ele for ofendido que a reportagem está incorreta ele pode até processá-los mas o que não pode acontecer é o que o Alexandre de Moraes fez pedir que a publicação seja tirada do UAR pedir não né proibir que a publicação vá ao UAR e censure a publicação isso não pode eu estou me posicionando com relação a isso aqui para que vocês que estão na internet vejam que não é porque por exemplo eu não quero que o STF seja destituído que a gente não pode fazer crítica a algumas atitudes de alguns membros do STF porque foi como o próprio ministro Marco Aurélio falou nessa reportagem que vai estar aqui o link para vocês que por causa da decisão do Alexandre de Moraes e por causa da iniciativa do Dias Toffoli em querer abrir esse inquérito toda a corte agora está com a imagem ruim por conta de dois ministros apenas e não por conta de toda a corte vale lembrar que o STF tem onze ministros não tem só dois então queria dizer aqui que é sim censura mesmo não concordando com algumas coisas que eu vejo na internet mas a liberdade de imprensa deve ser assegurada então eu acredito que o ministro deve rever essa decisão aí já que o ministro Alexandre de Moraes já negou aceitar o pedido da PGR em arquivar a denúncia e vamos ver agora o que vai acontecer e muito provavelmente agora a gente vai ver mais ainda canais de extrema direita que apoiam o Bolsonaro sentando o sarrafo no STF por conta da decisão do Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli em ter aberto o inquérito para investigar isso aí volto a dizer fake news deve ser investigada deve ser denunciada mas as denúncias e as investigações não podem ser delimitadas ao STF que isso que é o que está errado tá bom? lembrando que tudo que eu falei para vocês aqui eu vou deixar na descrição do vídeo e vocês podem consultar e se você gostou desse vídeo e concorda comigo comenta aqui e já sabe o que faz comenta, curte, compartilha se inscreva no canal e lembre-se cabeça vazia é oficina para Bolsonaro fica assistindo os vídeos aí porque eu já fui e aí